Tratamento para tendinite da pata de ganso, que é uma tendinite que ocorre em alguns tendões no joelho, na parte mais interna do joelho, já vou mostrar. O tratamento aqui escolhido foi uma infiltração realizada sob ultrassonografia, já vou comentar também, mas primeiro vamos falar um pouquinho da doença. Então está aqui o joelho, uma imagem do joelho, nessa região, essa bola vermelha é onde fica a pata de ganso, que é formada por três tendões, o sartório, o grasso, o semitendíneo, e eles podem inflamar e aí fica com a tendinite. Então o tratamento que escolhido foi a infiltração, que vocês estão vendo, e ela é guiada por ultrassom, porque aí eu consigo ver aqueles tendões que eu comentei. Se você fizer a cega sem uma imagem, você pode não estar pegando direitinho onde precisa no tendão e tem menos sucesso. Então aqui foi feito dessa forma e a gente pode introduzir várias substâncias aí, né? A glicose, que é a proloterapia, corticoide, ácido hialurônico, células-tronco e plasma rico em plaquetes. E aí a gente consegue ver nessa imagem aí do ultrassom, que vai ter uma área ali que ela vai inchar. Essa área que está inchando é o líquido entrando no local certinho, demonstrando que eu estou fazendo o procedimento onde precisa ser feito. Então se você tiver uma tendinite na pata de ganso, procure o ortopedista, aí veja as opções de tratamento, a infiltração é uma das opções de tratamento, e veja se ela vai ser útil no seu caso.